Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A vice-presidente da Argentina esteve hoje em Brasília para reuniões com o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. Não podemos atuar somente individualmente com o país. Temos que realmente nos unir, nós temos uma cultura comum, nós temos visões comuns de mundo, então vamos nos unir. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a política de preço do óleo diesel e marcou para a próxima terça-feira uma reunião com a Petrobras para discutir o assunto. Eu quero conversar com eles sobre esse percentual, sua política de preço, quanto custa um barril de petróleo tirado aqui do Brasil, quanto custa lá fora, onde é que nós refinamos, a que preço, a que custo. Eu quero o custo final. Mostrar para a população também que sempre que tinha o governo federal, o ICMS é alto, é um imposto altíssimo, tem que cobrar de governar também, não é só da República não. Então essa política de cada vez mais impostos mais altos, buscando tirar de forma até fácil da bomba do posto de combustível, nós temos que ver de quem é a responsabilidade que o Brasil não pode continuar com essa política de preços altos de combustível. E agora há pouco, o porta-voz da presidência da República diz que o presidente Bolsonaro está atento às demandas do setor de transporte. O presidente tem preocupação intensa de encontrar equilíbrio no relacionamento com essa classe que é fundamental para o nosso país. Ele não avançou para mim, como porta-voz, nenhuma iniciativa de encontrar-se com líderes dessa categoria, não obstante, não fecha a porta. E mesmo antes, nós temos outros ministros que já vêm estabelecendo esse relacionamento, já vêm encontrando pontos de conexão entre propostas e possibilidades do governo. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana para você e até lá.